Bom dia, Xereca Me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha birota Bom dia, Xereca Me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra boca, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Soka, 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 soka-suka Olha o brano, na birka Olha o brano, na birka Olha o brano, na birka E aí Soca, 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 soca Um dia xeréca me acordou da melhor forma Um dia xeréca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na nibirca Olhando pra mim, na nibirca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ledo em branco na lheira Ledo em branco na lheira Ledo em branco na lheira Soca, 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 soca Dia xereca me cortou danilóforma Dia xereca me cortou danilóforma Dia xereca me acordou danilóforma Olhando pra mim naDBira Olhando pra mim pra bomba na minha piroca Dia xereca me cortou danilóforma Dia xereca me cortou danilóforma Olhando pra mim naDBira Olhando pra mim, pra trocar na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Vem, vem, eu pensei Eu sei, vem, 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 vem Vem, 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 vem Olhando pra mim, pra trocar na minha piroca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Bom dia, Xereca Me acordou da melhor forma Bom dia, Xereca Me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na minha piroca, olhando pra mim Na minha piroca, olhando pra mim Pra trocar na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Vem, 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 eu pensei Vem, 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 Soca, 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 so E virta, lhando, lhando pra mim E virta lhando pra mim E não virta Ruka só, sua, sua, sua Um dia cheira que a minha corte da melhor forma Um dia cheira que a minha corte da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Vem, 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 vem Eu sei, vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu sei, eu sei, eu sei Soca, 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 so Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca 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 Oh, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Ei, 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 ei Lento branco, na píra Lento branco, na píra Lento branco, na píra Soca, soca, soca... Soca, soca, soca... Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Oh, eu sei 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 Lhe lembran, na minha vida Soca, soca, soca 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 Deixer canco, dan lofuma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na boca, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Eu sei, vem, 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 vem Eu sei, vem, 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 vem Ledo, branco, na pirta Ledo, branco, na pirta Ledo, branco, na pirta Dias Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Falando pra mim, com a boca na minha piroca A Cidade de Campo Olha a branza Até vir a Olha a branza Até vir a Lhando, lhando pra mim, não me virta Soca, 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 soca Um dia eu cheiro já me corto da melhor forma Um dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Um dia a xereca me acordou da melhor forma Um dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando, lhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Ó, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Seatral, pecarem, 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 pecarem Lada,单ida brancas Lan imbirka Lan imbirka Lada,单ida brancas Lan imbirka Lan imbirka Sóca, sóca, sóca Soca, 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 so Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Vem, 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 vem Eu sei, vem, 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 vem Ei, ei, ei Não, 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 não Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim pra porra na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Eu sei Ei, 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 ei Eu sei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Soca, 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 soca Soca, 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 so Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Vem, vem, eu penso Eu sei, vem, 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 vem Vem, vem, vem Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piraca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra boca na minha piroca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca Bom dia xereca me acordou da melhor forma Bom dia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha biroca Olhando pra mim na minha biroca Olhando pra mim com a boca na minha biroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca 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 Onde a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra porra na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Eu penso 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 Léo, léo, léo branca Léo, léo, léo branca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim pra porra da minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Soca, soca, soca Soca, 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 soca Um dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na Nibirka Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra porra na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra porra na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, vem, eu pensei Eu sei, vem, 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 vem Souca, 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 souca! Soca, 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 soca. Soca, 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 soca. Soca, 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 soca. Soca, 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 soca. Soca, 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 soca. Soca, 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 soca. Soca, 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 soca. Um dia xerica me acordou da melhor forma. Olhando pra mim, na minha birca. Olhando pra mim, na minha birca. Olhando pra mim Com a roupa na minha birota Bom dia xereca Me acordou da melhor forma Bom dia xereca Me acordou da melhor forma Olhando pra mim Na birota Olhando pra mim Na birota Olhando pra mim Com a roupa na minha birota Olha eu sei Eu sei E aí 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 Soca, soca, soca! Dia Xerica, me acordou da melhor forma Dia Xerica, me acordou da melhor forma Dia Xerica, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na neve birka Olhando pra mim, na minha piroca Onde, a xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra boca na minha piroca Oh, eu sei Eu sei Eu sei Vem, 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 vem Lepas, Lepas, Lepas Lepas, Lepas, Lepas Socas, Socas, Socas Socas, Socas Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra boba na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra boba na minha piroca Oh, eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Vem, 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 vem Ei, ei, ei Não me perta, não me perta Não me perta Não me perta Soca, soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca 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 Um dia cheira, já me corta Da melhor forma Um dia cheira, já me corta Da melhor forma Um dia cheira, já me acordou Da melhor forma Olhando pra mim Na minha piroca Olhando pra mim Na minha piroca Olhando pra mim Pra copa na minha piroca Um dia cheira, já me acordou Da melhor forma Olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Pra porra na minha piroga Oh, eu sei! Eu sei! Eu sei! Vem, vem, vem Eu sei! Eu sei! Eu sei! Soca, 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 so Te corporate, rindo pra mim Te ofício業 pra mim Suca, Suca, Suca... Soca, 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 soca Soca, 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 soca Um dia xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra ver pra na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Don't be I, 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 Ledo, branco, na pírta Leoc, branco, na birta Leoc, branco, na birta Leoc, branco, na birta Soka, 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 soka Soka, soka, soka Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim com a boca na minha pirota Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra porra, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei Ei, 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 vou pensar Ei, 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 ei Lvo de branco Colocada 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 Soquia Soca So congratulations Soca, 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 soca Um dia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Um dia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Oh, eu sei Llega-llega branca, da de virga 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 Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Bom, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Don't be, vem, 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 vem Ledo, branco, na pirta Ledo, branco, na pirta Ledo, branco, na pirta Ledo, branco, na pirta